Kuala, Terengano, é a capital, sede real e a maior cidade do estado de Terengano, na Malásia. É também a capital do distrito que tem o mesmo nome. A cidade tem a maior população do estado, sendo que 96% dos habitantes são malaios, um subgrupo majoritário em quase todos os distritos de Terengano, muçulmanos conhecidos por sua rica cultura e tradição. Kuala, Terengano, era uma antiga vila de pescadores, que se tornou uma próspera cidade devido ao lucro de seus campos petrolíferos no mar da China Meridional. A cidade permanece como um reduto da cultura malaya, com mercados coloridos e oficinas vibrantes dos artesanatos tradicionais. Seu setor econômico é composto principalmente por indústrias manufatureiras de pequena escala, como a tradicional confecção têxtil, indústrias alimentícias locais, fábricas de artesanato e agricultura, com a maioria delas centrada em áreas residenciais ou nas aldeias. Como principal porta de entrada dos turistas para o estado, o turismo continua sendo uma das fontes econômicas de Kuala Terengano. As atrações incluem o Taman Tamandun Islam, Parque da Herança Islâmica, um parque de entretenimento educacional que apresenta várias réplicas de mesquitas famosas de todo o mundo e a Mesquita de Cristal. Ali está a Abatú Ber Surat, uma pedra com inscrições de 700 anos que proclama o Islã como a religião oficial de Terengano. E é a evidência mais antiga da escrita jawi no mundo muçulmano malayo do sudoeste asiático. Grande parte dos habitantes de Kuala Terengano vive nas densas trevas da prática do ocultismo, que leva o povo a se sentir aprisionado pelo medo de ser amaldiçoado se fizer algo errado. As mulheres vivem presas pelo temor de serem rejeitadas pelos seus maridos, ou que estes se casem com uma segunda esposa. É grande o medo de Deus e do dia do julgamento, mas eles temem ser diferentes e ficam apavorados com a possibilidade de talvez serem envergonhados na comunidade. Oremos, peça por mais intercessores pelo povo de Kuala Terengano, que a luz de Cristo dissipe as pesadas trevas que reinam naquele lugar. Clame para que o Senhor se revele aos moradores dessa cidade e assim tenham a certeza de que, com Jesus, não tem nada a temer. Que o medo do oculto os leve a buscar incessantemente a paz que só Cristo dá. Clame para que os servos de Deus atendam ao chamado de ser sal e luz em Kuala Terengano. Que os malaios tenham contato com os seguidores de Jesus, mesmo que pelas redes sociais, e que estes os conduzam à palavra. Clame para que as sementes que têm sido plantadas entre esse povo deem fruto para a vida eterna, que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Que o conhecimento do amor de Cristo chegue até elas. Ore pela salvação de pelo menos 10% dos muçulmanos em Kuala Terengano até 2030. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Clame pelas crianças que, desde cedo, são doutrinadas no islamismo. Legenda Adriana Zanotto